ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Madrugada violenta em Manaus, quatro mortes são registradas. Em uma delas, a cabeça de um homem foi arremessada de uma ponte no Morro da Liberdade. Dois detentos morrem em uma cela na unidade prisional do Puraquecuara. A suspeita é de overdose. Suspeito de assassinar o cantor Júnior da Júnior Ibanda em Codajás é preso em Manaus e pede desculpas à família do artista. Nesse feriado de Corpus Christi, nossos repórteres acompanham a tradicional missa que reúne milhares de fiéis católicos na Avenida Eduardo Ribeiro. E a chegada do sinal do SBT Amazonas no município de Humaitá. Agora os moradores acompanham a nossa programação por meio do Canal 9. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Violência na capital. Quatro mortes são registradas durante a madrugada. Três somente na Zona Sul, no Morro da Liberdade. Na verdade, a cabeça de um homem com a sigla do Comando Vermelho foi arremessada de uma ponte. Na Betânia, um outro homem foi assassinado com mais de dez tiros. A polícia investiga se os crimes têm ligações. A cabeça foi jogada de cima da ponte do Morro da Liberdade no início da manhã de hoje. Lá na pista de skate, só subi que tinha um bocado de gente olhando. Aí o rapaz passou por lá e falou para achar uma cabeça lá de baixo da ponte. Aí eu vim correndo pensando que era um colega. Mas não era nada. A cabeça apresentava marcas de tortura. Além de perfuração à bala, as orelhas foram arrancadas. E no couro cabeludo, foram escritas de faca a sigla do Comando Vermelho e as iniciais de uma facção criminosa que atua em Manaus. O corpo do homem ainda não foi localizado. A polícia investiga se o crime tem ligação com outras mortes na Zona Sul. Durante a madrugada, um homem foi torturado, amarrado e morto com pelo menos dez tiros e golpes de faca na Betânia. Na noite de ontem, um adolescente de 17 anos foi baleado com três tiros na raiz e morreu na manhã de hoje no pronto-socorro João Lúcio. É mais um caso relacionado a crime organizado. Geralmente, ou por disputa de território, ou quem não obedece ao comando. O quarto homicídio registrado foi no Tarumã. Um homem, identificado como Adriano da Silva Tavares, morreu depois de ter a casa invadida por criminosos. Segundo a polícia, Adriano foi atingido com tiros de espingarda calibre 12 e revólver calibre 38. Já no Armando Mendes, na zona leste aqui da capital, um jovem de 18 anos que estava neste ponto assistindo a uma partida de futebol, foi baleado com dois tiros, um no abdômen e o outro na cabeça. Ele não morreu. Foi socorrido e levado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, onde perdeu a visão. A vítima foi identificada como Raimson da Silva Mitoso e segue internada no João Lúcio. Outro homem, identificado como Ronald Figueiredo, que jogava bola nesta quadra, também foi baleado na coxa esquerda. A polícia civil investiga o caso. E dois detentos morreram em uma cela na unidade prisional do Puraquecuara. A suspeita é de overdose, mas a Secretaria de Administração Penitenciária investiga o que pode ter acontecido. Os corpos foram retirados do presídio às nove e meia da manhã de hoje. Tudo aconteceu na madrugada, por volta de três horas. Presos da cela 7, no pavilhão 9, começaram a bater nas grades, porque um detento passava mal. Era Jackson Malvino, de 26 anos, que já chegou na enfermaria morto. Meia hora depois, Bruno Lima, de 18 anos, foi quem passou mal e também acabou morrendo. Na ficha criminal dos dois, os nomes de pai e mãe são os mesmos, e segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o que indica que são irmãos. Jackson Vitalino, de 26 anos, cumpria pena por tráfico de drogas. E Bruno Lira, de 18 anos, estava preso há 20 dias. A suspeita é de overdose. Mas o caso ainda é investigado. E a Secretaria de Administração Penitenciária vai aguardar o laudo do IML sobre a causa da morte. Ninguém quis falar sobre o assunto. E na madrugada de hoje, um homem ficou ferido depois de perder o controle do veículo e bater em outro carro e ainda em uma árvore. O acidente foi na esquina da Avenida de Jama Batista, com a rua João Valério, na zona centro-sul da capital. Segundo testemunhas, o condutor vinha em alta velocidade quando provocou a colisão. O Detran confirmou essa versão, afirmando que a causa do acidente foi um racha e o motorista estaria embriagado. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. No próximo bloco, três homens são presos e o menor apreendido, acusados de envolvimento no sequestro de um taxista. E o suspeito de assassinar o cantor Júnior, da Júnior Ibanda, é preso e pede desculpas à família do artista. Nós voltamos já. Júnior Ibanda, é preso e pede desculpas à família do artista.